Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, eu quero agradecer ao amigo Francisco Moreira Ao amigo aí o grande Júlio Roberto Barucho, um grande abraço Ao amigo José Edson da Silva E ao amigo aí Cacimiro Isaías, o grande Suda Muito obrigado meus amigos palmeirense por ajudar o canal Verdão Campeão Eu agradeço demais Cada ajuda de vocês está sendo fundamental Pra gente ficar mais forte e voltar mais forte aí Após o dia 19 de fevereiro Então que Deus abençoe cada um grandemente Vocês, meus amigos palmeirense Então quem quiser ajudar o canal Verdão Campeão aí Daqui pra frente o Pix está aí na tela Com qualquer quantia A gente agradece demais Meus amigos palmeirense de coração aí Então ajuda aí o canal Verdão Campeão Então galera palmeirense Hoje tem o nosso grandioso Palmeiras na Copinha Às 20 horas Vamos torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras na Copinha aí Ganhar sua segunda partida aí consecutiva E garantir sua classificação aí Para a próxima fase da Copinha O nosso grandioso Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira Meus amigos palmeirense aí Está preparado aí para voltar a acompanhar você E apoiar para o nosso grandioso Palmeiras Eu não vejo a hora de começar aí os jogos E a gente aí ver como vai ser o Palmeiras 2024 Meus amigos palmeirense com reforço né Até o momento Aníbal Moreno Bruno Rodrigues e o Caio Paulista E um meia que falaram que já está fechado Que o Palmeiras vai anunciar Meus amigos palmeirense Então vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer Com o nosso grandioso Palmeiras Galera palmeirense O jornalista aí Jorge Nicola Soltou a informação que a negociação por Arthur Foi fechada e o atacante deve ser anunciado pelo Zenith Em breve meus amigos palmeirense Então a informação aí A venda foi por 18 milhões de euros Uma grana muito boa entrando nos cofres do Verdão E a venda do Kevin também Que foi aí por 12 milhões de euros Podendo chegar a 16 milhões aí Por metas batidas aí pelo garoto Kevin No Shakhtar da Ucrânia Meus amigos palmeirense E o próprio aí Jorge Nicola Soltou mais uma informação E a informação é a seguinte Com as vendas de Arthur e Kevin O Palmeiras está interessado Na contratação de Luiz Henrique O Palmeiras pode fazer uma oferta Em definitivo ao Betis Para adquirir o atacante O clube espanhol deseja vender o jogador Ao invés de emprestar Olhe bem Se eu não me engano A venda desse jogador aí Luiz Henrique Que é bom jogador É muito cara E eu não acredito Que o Palmeiras vai investir pesado aí Em um jogador Meus amigos palmeirense Não é o perfil do nosso Palmeiras A gente bem queria Que o Palmeiras fosse um grande jogador E investisse pesado E trazesse o cara para o nosso grandioso Palmeiras Mas a gente sabe que essa diretoria Não tem coragem Meus amigos palmeirense Então, e aí? Como é que você está? Você está com saudade do nosso grandioso Palmeiras? Você aí está ansioso aí Para a volta do time profissional? Hoje tem a copinha Mas eu estou falando aí do profissional Do Palmeiras Meus amigos palmeirense E no dia 3 de fevereiro aí Vai ter a final da Supercopa Meus amigos palmeirense E a CBF abre conversas Com a Minas Arena e Mineirão É o novo candidato para sediar A Supercopa do Brasil Entre Palmeiras e São Paulo O estádio tem a agenda livre Para o dia 3 de fevereiro Data da decisão Meus amigos palmeirense É, estão falando aí também Até do Maracanã Meus amigos palmeirense Nas últimas finais Foi lá no Mané Garrincha E o Palmeiras é o atual campeão Da Supercopa Meus amigos palmeirense Seja onde for O Palmeiras tem que ganhar Porque é contra o São Paulo É questão de honra Meus amigos palmeirense Porque eles eliminaram a gente Na Copa do Brasil no ano passado E ficaram se achando pra caramba E o Palmeiras deu troco No campeonato brasileiro Ganhou lá na casa deles Por 2 a 0 E aqui no Allianz Parque Na nossa casa Foi 5 a 0 Fora o baile E o Palmeiras foi campeão brasileiro Meus amigos palmeirense Então o Palmeiras se vingou Ano passado mesmo Do São Paulo Mas se ganhar Essa Supercopa Será grandioso demais Meus amigos palmeirense Lembrando que o garoto Hendrik O nosso melhor jogador Do ataque Atualmente Não vai jogar Porque vai jogar O pré-olímpico Meus amigos palmeirense Dá pra acreditar Num negócio desse Real Madrid Vocês estão de brincadeira Estão de brincadeira Tirar o nosso jogador Aí Pra jogar esse pré-olímpico Mas O Palmeiras não tem o que fazer Tava no contrato E vai ter que liberar O Hendrik Mas O Abel Ferreira Vai ter que se virar Aí Descalar o time Sem o nosso Hendrik Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense Vamos ouvir aqui O áudio do torcedor palmeirense Hoje só tem um E é ela Nossa grande amiga Marinalva Torcedora Raiz Apareceu E mandou o seu áudio E a gente vai ouvir Jean Meu querido amigo Boa noite Ou melhor dizendo Bom dia Jean Peço desculpa a você Por eu ter me afastado Que desculpa que nada Minha amiga Eu fiquei sem falar com você Mas quero falar pra você Que eu estava quase morrendo Ou melhor dizendo Ainda estou quase morrendo De preocupação Por eu não ter visto O seu canal Esse dia Você já é uma pessoa Que eu aprendi A gostar E admirar muito Tenho muito respeito E consideração Muito obrigado Pois você É uma pessoa Nota mil Sempre está falando Do nosso querido E amado Palmeira Ou melhor dizendo Do nosso querido E amado Verdão Pois eu preciso Muito muito Jean Participar Do seu canal E quero ver você Todos os dias Falando Falando do nosso Palmeira E colocando o áudio Dos nossos amigos Palmeirenses Pois eu estou morrendo De saudade De ver o nosso Palmeiras jogar E ver Você feliz Como sempre fica Falando do nosso Palmeiras Então meu querido Eu estou triste Pois esse dia Não acompanhei O seu canal E não sei porquê Que hoje Eu tentei Cassei de tudo Que foi E não encontrei Você Falando Falando Eu fiquei triste Será que eu não vou Mais ter o prazer Todos os dias O Verdão Campeão Está aqui Do meus amigos E do meu querido E amado Verdão Pois eu estou Mandando o áudio Mas eu não sei Se eu vejo Você falando desse áudio Amanhã às sete horas Então Jean Eu quero mandar um abraço Especialmente para você Para sua esposa Para meus amigos Que são muito Como um amigo especial Em São Luís O Jessy E o Alex Uma amiga O Marcos O Vandelei Sebastião O Antônio O Pedro Caetano Alexandre Sandinho O Ruben José Luiz José Alves E outros e outros mais Tá meu querido Um abraço Para você Jean Fica com Deus Grande abraço Grande abraço Minha amiga Marina Alva Fica com Deus também Minha amiga Palmeirense Você é muito querida Aqui no canal Verdão Campeão Por todos os inscritos Aqui do canal Minha amiga Marina Alva Pode ficar tranquila Eu soube aí O amigo Jessy Aí Rodrigues Também falou pra mim Que você teve um probleminha Aí no celular Por isso Não mandou o seu áudio Aí nesses últimos dias Fique tranquila Porque a galera Gosta de ouvir Os seus áudios Sempre manda abraço Pra você Por isso que eu perguntei Minha amiga Palmeirense Então você É uma torcedora Que sempre tá Mandando áudios Aqui no canal E sempre vai Tá passando Porque sua opinião É muito importante Minha grande amiga Aí Marina Alva Minha amiga E amigo de todos Aqui que participa Aqui no canal Verdão Campeão Então um grande abraço Minha amiga Marina Alva E galera palmeirense Hoje eu só coloquei O áudio da Marina Alva O programa hoje É mais curtinho Mas amanhã Na segunda-feira Pode ficar tranquilo Pode mandar o seu áudio Que a gente vai votar Com tudo Meus amigos palmeirense Um grande abraço Um ótimo domigão Quem puder aí Ajudar o canal Verdão Campeão Ajuda aí Com qualquer quantia A gente agradece muito Meus amigos palmeirense Então um grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra